Já cansei de andar sozinho, eu quero alguém pra amar Nessa cidade grande, agito a todo instante, tá difícil de encontrar O titão atravessando a rua, tá falando no celular Trânsito parado, é o caos pra todo lado, definitivamente aqui não é o meu lugar Que saudade eu sinto do meu chão, das coisas do sertão Ouvindo o som da viola, pescar no ribeirão Agora eu sigo em frente, essa é minha sina Eu vou cavangar, eu vou viver meu mundo, minha vida Vou voltar pro meu rancho, na minha corda americana Vou laçar um novo amor, me dá valor a quem me ama Eu estrigo o velho enfermojado e eu deixei pra trás Saudades do arreio, das festas de rodeio, dos amigos que eu não vejo mais Minha mãe lá no fogão de lenha, tomando seu café Meu velho no terreiro, preparando seu canteiro Sertão como o guerreiro que nunca perde a sua fé É, que saudade eu sinto do meu chão, das coisas do sertão Ouvindo o som da viola, pescar no ribeirão Agora eu sigo em frente, essa é minha sina Eu vou cavangar, eu vou cavangar, eu vou viver meu mundo, minha vida Vou voltar pro meu rancho, pra minha corda americana Vou laçar um novo amor, me dá valor a quem me ama Sim, 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 sim Legenda Adriana Zanotto